Antônio José de Barros Carvalho e Melo Mourão, mais conhecido como Tunga, nasceu em Pernambuco em 1952. Na 22ª Bienal, em 1994, Tunga expôs cadentes lácteos. Na obra, pequenas cinetas, jarros e cálices foram colados a sinos enormes, pendurados em uma estrutura metálica e cobertos por gelatina para formar uma única peça. Preservado no arquivo histórico Vandes Vivo, o projeto da obra mostra desenhos de detalhes dos componentes em diferentes ângulos e esboços feitos por Tunga.